A vida e as pessoas vão te colocar à prova várias vezes, fazer você acreditar que não consegue, que não é capaz, que não é bom o suficiente, que não tem competência, não se renda. Ninguém bota limites em você. Você pode fazer o que você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Não deixe que a palavra e ações dos outros te limitem. Da sua vida, é você quem cuida. Lute, conquiste, persista. O caminho é seu. Não se renda. 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 Não se renda.